Agora é hora de deixar então Amapá e seguir para o estado do Pará E hoje é dia 30 de junho de 2021, garopeiros Aqui é o distrito de Monte Dourado, que pertence ao município de Almeirim Aqui tá falando que a comunidade está a 93 quilômetros E o rapaz falou que tem várias bifurcações na estradinha pro recreio Nossa, meu, olha esse areião Nossa Nossa, meu, olha esse areião Nossa Ai, ai, esse não teve jeito não Vamos levantar logo essa moto Rapaz do céu Pensa no areião Esse foi bruto Isso que tá na época da chuva ainda, né? Quebrou nada não, eu acho E mais importante, não machuquei nada também Tem que ter velocidade, cara Nossa, saiu os dois retrovisor Incrivelmente a moto parou ali Dá uma olhada na quantidade de areia Olha o retrovisor que eu falei pra vocês que quebrou Ele quebrou aqui, ó Ou esse não, ah não Foi esse não, foi esse Aqui, ó Ele quebrou o cantinho aqui Vamos ver se vai dar pra Vamos ver, esse é da É daqui Moto Highlander Rapaz do céu Que ideia boa Esse cara O negócio escapou E não quebrou Aí, ó Encaixou de novo Que coisa maravilhosa Não quebrou o manete também Isso é importante Tô sentindo um cheiro de gasolina Mas eu acho que não derramou tanto Igual aquele outro dia que eu caí Olha que da hora esse cenário aqui, cara Muito legal E tem um bom trechinho a tela ali na frente Mas agora eu vou mais devagar Vamos seguir, garopeiros Caí pela segunda vez aqui empurrando a moto Eu fui tirar a foto 360 Daí tava vindo uma caminhonete, né, cara E aqui é um caminho só Então, eu tô bem no meio da estrada Eu fui tirar a moto, né Mas eu fui tirar, tentar empurrar A moto caiu pra lá Eu caí por cima da moto Até, acho que acabei machucando a canela Acho que a minha canela bateu aqui na ponta Desse pé de apoio aqui, ó Vamos vencer esse trechinho aqui Eu vou parar ali na frente Pra tomar uma água, comer um amendoim Porque tá dando uma sede já Já faz um tempinho que a gente tá pilotando aqui, né Ai, caramba Cara, isso daqui No verão, cara Deve ser uma coisa de louco, cara Deve ser um baita areião aqui, cara Essa região aqui, daqui uns dois meses Meu amigo, deve ser uma areia fofa ali Que tá louco Deve ser muito difícil passar Pelas minhas contas aqui Se as estimativas do Google Maps estiverem corretas, né Tá faltando, deixa eu ver Tá faltando 26 quilômetros Pra chegar na comunidade do Recreio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau. Tchau, tchau. Comeu o amendoim. Ah, tá faltando, teoricamente, apenas 20km pra chegar lá na comunidade do recreio, cara. Pensei que ia ser mais difícil, mas a estrada tá boa, felizmente. E rendeu bem o trecho, cara. Tô de cara. Pensei que ia ser mais difícil, mas não foi. Ainda bem, né? Que bom. Que bom que a estrada não estava tão ruim como imaginei que estaria. A estrada tá bem conservada. Ah, é coisa boa. Tomar que não apareça nenhuma onça aqui, né? Já parei no lugar mais aberto. Pra não levar o ataque de uma onça, né, cara? Vai saber, né? Pra ela não me dar o golpe. Não me dar um bote. 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 Duma descansada aqui garupeiros, agora deixa eu ver que horas que são, agora são 13 horas 51 minutos já, está faltando teoricamente 20 km para chegar na comunidade do recreio. Olha, tem um barzinho aí, ou tinha, não sei. Esse bar está, deixa eu ver a distância, 75 quilômetros lá do posto que a gente abasteceu. Olha o açaí gente, olha o açaí, ele está carregado cara, que bacana. Normalmente eu vejo ele já está, ele está para carregar ainda né, e esse daqui está carregado. E é uma plantação meio grande aqui pelo jeito. Uma casa aí, depois de muito tempo que vocês vêm numa casa, quer dizer, ali para trás eu vi duas casas, essa é a terceira. Mais um trecho de 77 quilômetros, 76 quilômetros. Escola Municipal Paraíso do Saber, uma casa ali, orelhão. Uma antena, que eu não sei para que que serve. Eu perguntei lá atrás para um rapaz, ele falou que ia passar por uma escola. Ah, aqui a ponte que ele falou. A ponte. E daí ali na frente eu tenho que virar à esquerda, ele falou. Se eu virar à direita, eu vou para a Cachoeira do Panama. Essa foi a novidade para mim. Parece que ele falou, à direita você vai para a Cachoeira do Panama. Então deve ter uma estrada para ir para a Cachoeira do Panama. Só que eu não sei a distância que é né. Vamos chegar ali na comunidade do Recreio, vamos perguntar para o pessoal. Vamos ver se dá tempo de ir lá hoje ainda. Imaginou, ir lá de moto, que da hora. É muito da hora cara, esses trechos no interior assim. É muito legal cara. Não é legal se a moto estragar né, no lugar desse. Daí você está ferrado. Até esperar alguém passar, para você conseguir ajuda, ir lá na cidade e tal né. Vai gastar um tempinho aí. Mas caso contrário, é muito massa cara. Aqui. Então aqui eu tenho que pegar à esquerda. Porque se eu continuar, vai para a Cachoeira do Panama. Foi assim que o rapaz me falou. Vamos dar um confere aqui no mapa. É isso mesmo. Certinho. Olha lá. Certinho. Só continuar aqui. Já a gente chega na tal da comunidade do Recreio. Teoricamente está faltando 14 quilômetros para chegar lá. Pessoal deu uma arrumada na estrada aqui não faz muito tempo. Estou com sorte. Passei bem após o pessoal ter dado uma arrumada na estrada aí ó. A patroa deve ter passado aqui ó. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha aí a patroa arrumando a estrada, garumpeiros Que sorte que eu levei, hein, cara E só tá faltando 2km pra chegar na comunidade Então se tiver ruim, o próximo trecho aí são apenas 2km Ali atrás tá o... ali tá escrito, ó, Prefeitura de Almeirim Então aqui ainda pertence a Almeirim Agora são, deixa eu ver, 2h30 Olha aí, eu tô com medo de passar no cantinho ali Vai que o cara não me vê, né Acho que agora dá pra passar Vamos ver se vai ser 94km mesmo de distância Igual o Google tinha marcado pra mim Opa! Ixi, agora ferrou Valeu, obrigado, hein O pessoal tá em peso aqui fazendo manutenção da estrada, cara O pessoal aí da Prefeitura de Almeirim Passei lá pela patroa, passei por um trator Agora ali a reta escavadeira e mais esse caminhão, hein Eles tão com as madeiras ali em cima do caminhão, ó Ele falou que tá pra arrumar... eles vão arrumar uma pinguela ali atrás Até lá, galera E aí Tchau, 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 tchau! Parei aqui pra dar uma conferida no celular, porque já passou 6km da estimativa de 94km E não chegou ainda a comunidade, cara Vamos ver Ah, tá quase chegando Parei aqui pra dar uma conferida, né? Vai que eu tivesse errado alguma bifurcação lá atrás, que eu não vi, né? Que eu vi várias entradas, mas entradas pra casa, assim, na beira da pista, né? Mas não custa parar pra olhar, pra confirmar, né? 6km já do previsto, né? Cara, que passou Mas pelo jeito aí no mapa, tá quase chegando Ai, 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 parei Parei 500 metros da comunidade pra conferir Chegamos então, garopeiros, aqui na comunidade do recreio As margens do rio Paru Então deu 100km lá do posto até aqui 100km E de estrada de terra foram 99km Agora Vamos ver o que que tem aqui, né? Vamos ver se tem uma lanchonete Vamos ver se tem um... Eu tô com fome Vamos ver se a gente encontre um lugar pra ficar Se não encontrar, a gente tem que voltar pra Monte Dourado Aí está o rio Paru O bicho é grande, hein, cara? Mercearia Vigilância epidemiológica Posto de saúde do recreio Sonzeira Boa tarde Tem alguma lanchonete aqui na vila? Não tem Não tem? É só mercearia lá? Tem Eita Tá bom então, obrigado, hein Vamos até o final aqui Já vamos voltar Não tem Não tem lanchonete Ah, tem mais uma mercearia aqui Mais um mercadinho aqui Ah, esqueci de comentar Tá o tempo que eu gastei até aqui Então foram Mais ou menos Foram três horas e meia Pra fazer esses cem quilômetros Tá, garupeiros? Parei aqui na mercearia Nossa Senhora das Graças Ali do Do seu Manuel Ali, ó Peguei uma aguinha Água de 350 ml Mineral Que tava com a sede Foi dois reais Tá? E ele vende gasolina aqui também Caso você precise Ele vende a garrafa PET De dois litros A quatorze reais Considerando que a gasolina Tá cinco e pouco Lá na cidade, né Sete reais Aqui nessa distância Não tá tão caro A esposa dele Conversou com a Com a moça ali Parece que ela vai Arrumar uma comida ali Pra mim Tomara que Dê certo Agora já são passadas Três horas da tarde Tá? E vamos ver Se eu consigo ainda Transporte E ver se eu consigo O lugar pra ficar aqui, né Vamos ver se vai dar certo Sabe qual é, né? Então pessoal Consegui o almoço aqui Quem preparou ali Foi a Leila Que preparou O prato feito aqui pra mim Esse prato feito foi Foi dez reais Está bem gostoso E aqui na mercearia Tem mais coisa aqui, gente A Leila tem A mercearia aqui, ó E tem várias coisas aqui, ó Tem gás Tem aqui, ó Diversas coisas aqui, tá? E aqui na comunidade Além da mercearia da Leila Tem mais, eu acho que Umas três mercearias Que eu vi aqui Então tem Tem apoio aqui Nessa questão De você conseguir Algum biscoito Ou água, né Você consegue Aqui sim O que não tem aqui É a pousada, né Que não tem realmente aqui Mas a Leila conseguiu Juntamente com a mãe dela E a Benedita Consegui um espaço ali Na escola Vou armar minha rede lá Vou ficar por aqui Já falei com o Marcos Aqui também Que tem um barquinho ali Vai conseguir me levar Amanhã até lá Do outro lado do rio Lá embaixo, né Ele falou que vai Mais ou menos Umas duas horas De barco até lá Então é É meio longinho E o Marcos também falou Que a estrada É trafegável Dá pra ir pela estrada lá Eu acho que vai dar tudo certo Amanhã Se a gente passar Por esse caminho aí Que Eu tenho todas as dúvidas Do mundo, né Porque eu não consegui Informação Sobre essa estrada Mas o Marcos falou aqui Que tá de boa E o esposo da Leila também Ele É Como é que fala? É castanheiro? É castanheiro É castanheiro Que coleta castanha, né Então ele sempre Tá por aquela região lá também E ela acha também Que a estrada vai tá boa Então Vai dar pra ir Eu acho que vai dar pra ir A Leila é professora Aqui na comunidade, né E Rapaz Aqui é um Sossego do caramba Tanto é que eu já tô Sentado aqui Já faz uma hora Que eu sentei aqui Pra Vim comer um geladinho aqui E almocei E tô por aqui Bem tranquila Já faz umas Três horas Já que eu cheguei aqui Na comunidade E tô bem de boa aqui Ô Leila Conta algumas Curiosidades aqui Pro pessoal Uma Né Das curiosidades Eu acho que foi Marcel ver Que aqui a gente faz pix Porque ele teve que tirar dinheiro Tive que pagar Quarenta Eu paguei dez por cento Quarenta Dez por cento Dez por cento Pra sacar o dinheiro É Eu Eu peguei Três e sessenta E Debitei Quatro e cento Foi quarenta reais Que eu deixei lá Quarenta reais Porque eu não sabia o valor Que ia ficar o barco Né Eu pensei Vai que é caro Né E realmente Vai ficar uns Em torno dos duzentos reais Pra levar a moto pra lá Né Então hoje Graças a Deus Devido a internet Conseguimos a internet Com bastante sacrifício Né Mas a gente conseguiu Hoje a gente tem internet Vinte e quatro horas E é bem recente Né Leila Foi em dois mil e vinte Foi Início de dois mil e vinte Que conseguimos colocar aqui Hoje a gente tem uma Energiazinha um pouco melhor Graças a Deus Mas ainda não é vinte e quatro horas A gente espera que melhore Vem uma promessa Que vai melhorar Era pra chegar Agora Pelo mês de julho Mas acredito que ainda Não vai chegar Essa energia da Celpa É Pra ser vinte e quatro horas Né Celpa é a Concessionária de energia elétrica Do estado do Pará Isso Mas só que Pelo que a gente está vendo Acredito que não vai chegar Ainda esse ano Que a promessa Era pra julho Mas por enquanto A gente está na placa solar Usando placa solar E o motor da comunidade E Já deu pra subir Um pouco a necessidade Porque a gente tinha Uma falta muito grande Inclusive a gente Não tinha Nem energia da comunidade Passamos mais de anos Sem energia da comunidade Porque o motor Estava com problemas Explica pro pessoal Porque tem gente Que não tem nem noção Do que você está falando De motor A pessoa não tem Nem a mínima ideia Do que você está falando Então é um motor Que gera energia Que é abastecido Com óleo diesel É abastecido com óleo diesel Esse óleo diesel É pago pelos moradores Da comunidade Então se o morador Da comunidade Não paga Não tem energia Inclusive sai Uma energia muito cara Porque a gente Usa apenas quatro horas Só durante a noite Essa energia Então a gente vê Que sai uma energia Bastante cara pra gente Mas A gente tem que pagar Porque a gente quer usar A gente quer ter Mas com toda dificuldade A gente tem Graças a Deus Mas você tem energia Por mais tempo Porque você tem um motor próprio? Não Porque eu tenho placa solar Ah Você tem placa solar É Porque eu tenho placa solar Por isso que eu tenho Mais energia Entendi Durante o dia Eu passo o dia todo Com energia Graças a Deus Mas devido a isso Placa solar E a questão da água Como é que vocês fazem? A água a gente tem poço Graças a Deus Foi feito Ano passado É recente também O poço Que foi feito na comunidade Tem dois poços Artesiano A gente tem dois poços Então a água é a água encanada Que temos em casa Mas daí precisa Da energia elétrica Pra Precisa da energia Dar bomba Pro poço artesiano também Isso Foi Foi nesse intervalo De a gente tá Cavar o poço A gente tá O poço que foi A mudança do motor Aí foi que veio O motor novo Pra comunidade Mas e antes De ter o poço artesiano Vocês tomavam água Da onde? Do rio Sem filtrar Sem nada? Não Alguns faziam tratamento Alguns não A maioria não fazia A maioria pegava E utilizava assim mesmo Essa água do rio aí Bebia assim mesmo Era Era Mas a gente não A gente sempre fazia tratamento Aham É Porque Esse período então Ela Ela tá uma água escura Suja A gente vê que é suja mesmo De verão não Ela parece Uma água mais limpa Ela fica transparente Uma água limpinha Mas agora Nesse período Ela tá uma água muito suja Que o rio levanta E vai pegando Toda a sujeira Das laterais É Essa água Ela já ficou aqui em cima Nessa rua aqui Ela já cobriu aqui Esse ano Foi Agora não Agora ela tá baixando E a questão do Do Dos resíduos aqui Como é que vocês fazem Tipo do lixo Tem um local que vocês levam? Tem um local que o pessoal leva pra ir Nós aqui em casa não A gente queima A gente queima Mas tem um local aí atrás Aí Que o pessoal leva pra lá A prefeitura não Não De Almeirinho não oferece algum serviço aqui Pra coletar Não Vocês tem que se virar É É Inclusive sempre tem reclamação Das pessoas né Que Que utilizam esse local pra lá Que tem pessoas que não vão Colocar lá Onde é pra colocar Jogam às vezes no caminho Ah Vão deixando Aí não utiliza o local certo Aqui não Aqui a gente queima Questão dos resíduos da pia Banheiros Cada casa tem uma fossa Ou acaba Largando no rio mesmo Como é que funciona isso? Não tem fossa não Não tem fossa não É É Tem Inclusive tem Tem pessoas que usaram Diretamente a reclamação pro rio Pro rio Pro rio Mas daí não faz sentido né Não Porque a pessoa Bebia a água do rio E é onde que ela jogava a bosta Não É Só a água A água da pia Só a água da pia Mas e a do banheiro A do banheiro usa fossa Ah tá Daí tem uma fossa Tem Tem A do banheiro tem Ah bom É Só não da pia A pia é direto pro rio Ah mesmo assim né Não faz sentido né É É mesmo assim Direto pro rio Então faz pouquíssimo tempo Que tá Que veio esse desenvolvimento pra cá então É Energia elétrica Internet É A energia já tinha antes A energia Já tinha antes Só que Devido ter Dado problema no motor Que gerava energia Pra comunidade Aí ficou um tempo Sem energia É O poço O poço também já teve há Quinze anos atrás Parece não foi Há quinze anos atrás Tinha um poço Só que esse poço Deu problema Secou E não mexeram mais nele Aí quando foi o ano passado Que foi mandado fazer outro Uhum Foda E aqui o pessoal vive basicamente Da roleta de castanha E pesca também Também É isso? É Farinha Fazer farinha de mandioca Uhum É Eu vi que tinha um Tem um Os pés de açaí Pra chegar aqui também O pessoal mexe com açaí aqui também? Mexe Mexe Inclusive esse rapaz Que saiu agora daqui Ele lá na casa dele Tem um açaizal Ele 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 vende Ele tira lá E vem vender aqui na vila Ah É Ele faz lá na casa dele E vem vender Uhum Quase todo dia ele faz isso E ele vende Todo dia que vem Ele vende E o O pessoal que coleta castanhas Você falou que seu esposo Já tá pra lá Pro castanhal Já faz uns dias É Ele foi Ele foi agora na segunda-feira Mas sempre quando ele vai Ele passa Quinze Vinte Dias Nossa Um mês É Aí agora ele foi A última vez agora que ele foi Foi na segunda-feira Ele já vai voltar no sábado A única vez que vai Não vai demorar muito Porque das outras vezes Ele vai e demora bastante É Mas aí o terreno lá é de vocês mesmo Ou ele trabalha pra uma empresa? Não É É do pai dele É do pai deles Eles estão em transição E estão comprando Esse ano começaram A fazer esse pagamento Comprar Essa parte que tá funcionando Do pai deles Porque ontem eu fiquei sabendo Que a castanhal não dá o ano inteiro Tem uma época correta pra Ela tá terminando já Ela tá terminando É Daí terminou agora Vai terminar agora aqui em julho? Na verdade Pra muitos já terminou Porque quem não tem Por exemplo Quem não tem Um castanhal É Tem uma parte aqui Da comunidade Que o pessoal da comunidade Se reúne lá É um castanhal Que o pessoal da comunidade Tira Então pra esses Ela termina mais ou menos Em abril Maio E por aí já encerrou Já caiu tudo no chão Já foi lá Já pegou os oriços Já pegou tudinho Já quebrou Já vendeu Então ela mais ou menos Termina esse período aí pra eles E aí só demora um pouquinho mais Pra quem Pra quem tem Que fica sem a porta É Aí é que demora um pouquinho mais Aí terminou Só o ano que vem Só o ano que vem Aí eles ficam trabalhando assim Em algumas casendas Fazendo roçada Ou trabalhando Fazendo farinha Pescando Aí assim O pessoal Cacima tudo O dinheiro que a castanha Dá em alguns meses Tem que ir Controlando o ano inteiro Então pra não gastar tudo de uma vez Olha que Deus Que gasta Deus que gasta muito rápido Deus que gasta muito rápido Deus que chega com uma sede Mas o dinheiro que dá na castanha Em alguns Que é uns 3 meses De ganhos ali É Mas nesses 3 meses Se a pessoa viver só na castanha Dá pra se manter o ano inteiro Ou tem que arrumar alta renda Tem que arrumar Ah tem que arrumar alta renda Tem que arrumar Tem ano que a castanha Ela Ela dá um bom dinheiro Mas tem ano que não dá não O ano passado Eles chamam de barrica Seis latas de castanha O ano passado Essas seis latas de castanha Custavam 90 reais Nossa Isso é barata demais Aqui né Você sabe que pra ir Quando chega lá Ela Sem descascar Descascada Sem descascada Ah tá Com a casca Com a casca Com a casca Só fora do oriço Tá Esse ano Esse ano Graças a Deus Ela chegou em 600 reais Nossa Que diferença Era 90 Em que ano Foi 90 Ano passado Ano passado Ano passado Ano passado Esse ano Ela chegou em 600 reais Graças a Deus Então assim Teve um ano Teve um ano Que ela chegou em 800 reais Eu acho que foi 2015 Ela chegou em 800 reais Mas assim Depois que Depois de 2015 Esse ano Que ela deu uma melhorada Uhum E o trabalho é duro Você precisa vir aqui No período que eles estão Tirando a castanha daí É só pra quem tem coragem Eu fiquei sabendo Do trabalho De castanheiro Através Daquele piloto Que foi resgatado Aqui na região Uhum Eu comecei a pesquisar né Como é que ele foi resgatado E tal né E daí eu descobri Que a moça Que achou ele Quem achou eles Foi os castanheiros Uhum É que próximo E daí Até o rapaz me falou Que a senhorinha lá Moria no aralho do Jari né Uhum Daí eu Até pensei Talvez lá conhecer ela E tal Mas não sei Não faz muito sentido isso Talvez numa próxima vez Depois talvez Que eu leio o livro dele né Ele escreveu um livro e tal E daí que eu comecei A seguir o perfil dela No Instagram Daí eu comecei A ver um pouco do trabalho Como é que é né A coleta e tal Olha o palco da área Tá cheio Mas obrigado Leila De nada Olha o garopeiro Esse daqui é o lugarzinho Que eu vou ficar Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tá Escola Municipal Frei Fragoso Tem aquela escolinha Lá em cima Que a gente passou né Lá tem aula também E aqui também tem uma turma A Benedita falou A Benedita é a mãe da Leila E a professora também E dá aula aqui na escola Tá Elas conseguiram esse lugarzinho Aqui pra mim Não me cobraram nada Por isso É Então aqui Palavras mágicas As vogais Os números Desculpe Ah Palavras mágicas Desculpe por favor Bom dia Boa tarde Boa noite Obrigado Licença Então tá aí É uma escola aí gente E funciona uma turma Aqui a Benedita falou Tá Já deixei as minhas coisas Aqui no cantinho A minha rede Vai servir de novo Pra mim Ó Vou pendurar a rede aqui Nesse gancho E vou amarrar aqui Nessa corda aqui Nessa corda aqui E daí vou ficar Dormindo na rede aqui Mais uma vez Tá O banheiro ainda não descobri Onde é que é Mas vou tomar um banho E eu tô Pensando em Pra terminar o dia Com chave de ouro Já que eu não fui lá Visitar a cachoeira Do Panama Porque Cara Esse lugar aqui Traz uma tranquilidade Rapaz do céu Dá vontade só de ficar aqui De boa Sabe O Marcos lá Que é o barqueiro O barqueiro ali Ele falou que me cobraria Uns 35 reais Pra me levar até lá Na cachoeira do Panama Mas Deixa quieto Acho que não vou lá não É Não vou mais Agora nem dá tempo Mais também né É Mas de boa Acho Talvez vou tomar um banho No Rio Paru aqui Pra Finalizar o dia Com chave de ouro Lugarzinho massa pra caramba Cara Não é turístico né Então não tem turista aqui É só o pessoal da comunidade mesmo Eu sou o único Intruso aqui Mas é isso aí Mais um dia Excepcional aqui na Viagem Brasil do Sul e Norte Garpeiras Tem que ter... Tem que ter que agosto? Ahahahah Tem que ter que apontar? Vamos lá, vamos lá. E aí, garupeiros, hoje o dia terminou com chave de ouro, com um banho de rio aqui no rio Paru, aqui no estado do Pará, nessa região aqui que pertence ao município de Almeirim, aqui no estado do Pará. E você também tem vontade de fazer essas aventuras incríveis, viajar com sua moto aí para conhecer locais incríveis como este, mas não tem, não sabe nem por onde começar o planejamento da sua viagem. Então, dá uma conferida aqui no link que está aqui na descrição deste vídeo, que tem o meu curso completo de planejamento de viagem de moto, tá? Talvez esse guia, esse curso, possa te ajudar a tirar você do sofá e se aventurar por esse nosso Brasilzão e conhecer locais incríveis como este daqui que eu estou conhecendo neste exato momento e vivendo experiências como esta daqui, né? Que pouca gente vive, cara. Terminando aqui, então, em grande estilo, o 47º dia da viagem Brasil do Sul ao Norte. Até amanhã, né? Até o próximo vídeo aí, para a gente continuar essa viagem incrível aqui pelo nosso Brasil. Falou, abraço, sucesso e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hoje, então, 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 nossa, cara, isso que está na época da... Mas vamos... Isso daqui, o daqui... É... Acho que é a primeira... O... Deixa eu colocar aqui a câmera... Desculpa... Aqui... Opa... Ai, vai cair... Ai... E da questão do... 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 O... 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 Os... O... Obrigado.